É pessoal, esse negócio de almoço grátis realmente não existe. Olha só que coisa, essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o que aconteceu? Isso foi lá em Nova York, o Grubhubs, que é um iFood da vida, um aplicativo de iFood que você pede comida e coisa e tal. E daí ele resolveu fazer uma promoção, almoço grátis. Foi exatamente isso o nome da promoção. O código era Free Lunch. Então, na terça-feira, entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, você podia pedir comida com desconto de 15 dólares. 15 dólares, para muitos pratos em restaurante, pratos mais simples, sai de graça. Realmente você compra o almoço de graça. Olha que beleza. Bom, antes de mais nada, é muito importante destacar que a frase não existe almoço grátis, na verdade, continua se aplicando aqui. O fato dele estar entregando o almoço de graça não quer dizer que não exista alguém pagando por esse almoço. Quem estava pagando por esse almoço? Os acionistas da empresa. Isso era um código promocional. Era uma ideia de tentar ganhar mercado pela empresa, que acabou dando errado, como a gente vai explicar. Então, não tinha nada de almoço grátis. Mas para quem pedia, realmente, quem pedia não tinha que pagar nada. Só que qual que foi o problema disso daí? O pessoal não planejou a coisa direito. A demanda foi seis vezes maior do que eles tinham imaginado na programação da campanha. E aí a coisa toda deu ruim. Por quê? Porque faltou gente para entregar. Aí tem um monte de restaurantes reclamando. Olha só, eu estou com 30 ordens aqui prontas para sair e não tem ninguém para pegar a minha ordem aqui no restaurante. Não tem entregador para pegar a ordem aqui no restaurante. Aí os clientes estão ligando direto, reclamando, porque não recebem a ordem deles. A ordem está pronta aqui no restaurante, não tem gente para entregar. Aí tem outras pessoas que falaram que demorou duas horas para chegar a ordem. A pessoa pediu a comida, levou duas horas, acabou cancelando e desistindo e coisa e tal. Ou seja, isso mostra que com uma campanha de marketing mal planejada pode piorar a situação. Ok, o nome da marca ficou muito em evidência, mas ficou em evidência do jeito errado. Ficou em evidência por questão de falta de atendimento, por não atender o mercado daquela... não atender o que ele se propõe a fazer. Então, no final das contas, realmente foi bastante complicado. Muitos clientes reclamaram porque fizeram ordens e não conseguiram ser atendidos. Outros reclamaram porque acharam que era uma promoção de mentira. Por que que aconteceu? Os restaurantes, como você viu, ficou com um monte de coisa para entregar e não tinha entregador. O que que eles fizeram? Pausaram a venda. Então, a promoção iria de 11 às 2 horas. Quando deu meio dia, parece que todos os restaurantes que atendem a Grubhub já estavam pausados, já não estavam aceitando mais ordem. É aquele negócio, né? O pessoal falou, peraí, falou que tem uma promoção aqui que vai ser almoço de graça. Eu entro lá, não tem nenhum restaurante atendendo mais e coisa e tal. Uma coisa realmente complicada, né? Os restaurantes, certamente, não seriam eles que iriam pagar o almoço. Tipicamente, quando são essas promoções assim, é o aplicativo que paga. O aplicativo é uma ação de marketing, né? O aplicativo estava querendo fazer um marketing bacana. Realmente, muita gente falou sobre esse marketing, mas, no final das contas, a coisa não deu muito certo, não. Acabou que atrapalhou os restaurantes. Muitos restaurantes desfiliou da Grubhub, porque, justamente, é um absurdo esse tipo de coisa. O pessoal que ia comprar não gostou do negócio porque experimentou e não recebeu a comida, ou não conseguiu fazer o pedido e coisa e tal. Cancelou a ordem depois de duas horas de espera. Enfim, o pessoal acabou ficando muito insatisfeito com esse negócio, né? E o que aconteceu, na verdade? Por que a Grubhub fez essa promoção? Porque, justamente, lá em Nova York, eles estão sentindo uma coisa que eu imagino os aplicativos de entrega estão sentindo aqui no Brasil também, que é uma diminuição da quantidade de gente que pede comida, né? Faz sentido. Durante a época da Covid, muita gente ficava em casa, todo mundo trabalhando em casa, todo mundo pedindo comida. Então, houve uma demanda muito alta, eles cresceram, o número de entregadores cresceu, a própria estrutura dos aplicativos cresceu muito. Agora que acabou a questão da Covid, as pessoas voltaram a almoçar do lado de fora, voltaram a almoçar em restaurante, coisa e tal. Então, no final das contas, essa coisa toda aí, essa estrutura toda, meio que perdeu espaço. Todos os restaurantes, todas as redes de entrega lá de Nova York, parece que lá tem, além da Grubhub, tem a Uber Eats e tem mais algumas outras lá, mas todas elas estão em má situação econômica, né? DoorDash é outra que tem lá, né? Então, com o mercado diminuindo, ele tentou fazer essa promoção para ganhar mercado e eu acho que não deu muito certo, não, né? Como o pessoal conclui aqui, não existe essa coisa como lanche de graça, né? Como almoço gratuito, né? Pois é, a gente sabe disso. Não existe almoço de graça, não existe nada de graça. No final das contas, alguém está pagando. Suiz é de graça? Não, Suiz não é de graça. Suiz é caro pra caramba, você paga ele via impostos. Ah, mas não sei o que lá, a educação é de graça? Eu vou na escola pública, é de graça? Não, não é de graça. Alguém tem que pagar aquilo ali. Adivinha quem paga? É você mesmo. Ao invés de você poder escolher uma escola bacana, escolher uma escola que está mais de acordo com o seu pensamento, que tem uma boa qualidade de ensino, o governo te tira esse dinheiro e te obriga praticamente a botar o seu filho numa escola ruim, que é a escola pública, né? Então, não tem nada de graça. Não existe almoço grátis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.